Mídia e Filhos, exportação de madeiras e cereais. Apresenta, através das ondas médias e curtas da Diário da Manhã, Bar da Noite. Você sabe bem que é mentira, mentira noturna de paz. Tristõe o sindicato de sócios da mesma dor. Mas que é o refúgio barato dos fracassados do amor.